Juvenal, o repórter, oferecimento, Esporte Carlos, a emoção do esporte, a mais completa loja de material esportivo da cidade, e biju, bijuterias, relógios, bolsas e artigos para presentes. O assalto aconteceu por volta das nove da noite no Balão da Tabuleta, que dá sentido ao município de Timor. Esse casal vinha de Codó para a casa de parentes aqui em Teresina. A senhora, dona Suzana, a senhora está grávida, né? Estou, quatro semanas. A senhora mora em Codó? Moro no Codó. Estava vindo para Teresina para visitar a irmã do seu companheiro? Era a procura da irmã dele, só que ao chegar, nós fomos abordados por dois elementos. Aí roubaram nossa bolsa com roupa, meu celular e o dele. Dinheiro? Dinheiro, 150 reais. Mas além disso, de tudo que levaram da senhora, levaram o endereço da irmã dele que vocês vinham para cá, para Teresina. Agora não sabem mais onde localizar, né? Não. O endereço foi na bolsa? Foi na bolsa. A senhora está grávida de quanto tempo? Quatro semanas. Quatro semanas. Eles estavam armados, como foi? Estavam armados. Eram dois? Eram dois, estavam armados com faca. Um jogou uma pedra também no seu marido? Foi uma pesada aqui na cineira. Um chute aqui. Um chute. Isso foi por volta das nove da noite? Nove horas da noite. Vocês estavam chegando em uma van? Era, em uma van. Estava aqui até as passagens, ó. Está comprovando, gente. Está vindo aqui, ó. Aqui realmente de Codó, não é? Uhum. Aqui, ó. Certo? Essas passagens aqui, que eles vieram aqui para Teresina. Rapaz, mas foi muito rápido, né? Foi rápido. Quando vocês desceram, o que eles disseram para vocês? Não, eles não disseram nada, não. Eu tirei a bolsa, aí eu botei assim. Aí eles pegaram e saíram. A Susana gritou. Olha lá, Zé Mauro. Olha lá. E aí? Aí é longe já. Parecia que era até viado, eu acho. Mas você viu armas? Vi. Chegaram anunciar o assalto? Chegaram. Ela estava por trás de mim, assim. Você não tem nem ideia onde sua irmã mora aqui em Teresina? Nem o bairro? Não sabe o nome? Não. Como é o nome da sua irmã? Edna. Edna. Edna Santos Brandão. Edna Santos Brandão. Tá aí, gente. Como é o seu nome? José Mauro Santos. José Mauro está aqui, estava chegando, como disse no início da matéria, chegando em Teresina para visitar a irmã com a esposa, que está grávida. De repente foi alvo de dois elementos que assaltaram. Levaram o dinheiro, o celular, roupas. Estão só com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem endereço, sem lenço, sem documento, como a gente costuma dizer. E procuraram a nossa reportagem exatamente para mostrar isso aí, para tentar localizar a irmã agora, para ajudar e as pessoas também que quiserem colaborar com esse casal, entrar em contato conosco aqui na TV Meio Norte. Mais um assalto. Quando chegava no balão da tabuleta ali, que dá acesso a Barão de Gurgueia e também próximo a Chesf, aqui na Zona Sul da capital. Juvenal, o repórter. Oferecimento, Carlos Magazine, malas, bolsas e artigos esportivos em geral. E biju, bijuterias, relógios, bolsas e artigos para presentes.